Gente, pior coisa que existe na face da terra pra um homem dentro de casa morando sozinho é o tal da lavar roupa, né? Aqui, ó. Olha só, mão de roupa pendurada aí, ó. Isso é brincadeira, rapaz. Quem inventou lavar roupa tem que morrer essa praga. Lavar roupa não presta não, rapaz. Agora, graças a Deus que inventaram essa máquina, né? Essa máquina aqui é sensacional. É uma maquininha que você joga a roupa aqui dentro e manda ela lavar e ela lava tudinho, ó. Eu acho que se não fosse essa máquina aqui eu tava morto. Sinceramente eu tava morto. Deus que me perdoa, porque encarar um tanque, aí ó, encarar um tanque pra lavar roupa, eu jogo na máquina ali tudo e ela resolve o problema. Sou apaixonado naquela coisa maravilhosa ali, ó. Beleza, galera? Beijão pra vocês.